Minutos de Sabedoria, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Oi pessoal, estou chegando para trazer mais uma mensagem do nosso livro Minutos de Sabedoria, mais uma mensagem desse material tão legal e tão rico, escrito pelo autor Carlos Torres Pastorino. Vamos lá. Ajude, mesmo conversando. Uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória daqueles que nos cercam. Se observar tristeza ou preocupação, procure ajudar. Se não puder agir, fale. Se não puder falar, ao mesmo pense firmemente, desejando a felicidade e a esta atingirar o seu objetivo. Mas ajude sempre. E mais uma vez, uma mensagem que vem falar sobre a nossa capacidade de ajudar. Poxa, ajudar tem tantos caminhos, né? E aqui a mensagem fala isso. Uma boa palavra, uma conversa, um cuidado. Olha o poder que tem você, de repente, enxergar alguém que está passando por um momento difícil. Ou não, ou você não sabe o que a pessoa está passando, mas você olha para ela, sente que ela não está bem. E você vai lá do lado e oferece ajuda. Está tudo bem com você? Eu posso te ajudar de algum jeito? Você quer conversar? Caramba, aqui eu tenho uma capacidade de talvez mudar o dia da pessoa, mesmo que ela não fale. mesmo que ela, de repente, não se sinta confortável para expor o que ela está vivenciando. Mas assim, ela vai saber que você estava ali, que ela teve alguém que se importou com ela. Quantas e quantas coisas poderiam ser evitadas com acolhimento, com amor? Ah, eu não tenho nenhuma intimidade com aquela pessoa, fazer isso vai ser estranho. Vai, mas um agarbondoso, um sorriso, um bom dia, um boa tarde, uma palavra carinhosa, sem nenhum tipo de profundidade, mas tão profundo em sentimento, ela também faz um papel enorme de fazer o bem. Sorria para a pessoa, traga uma visão de alegria, de paz, de que você está ali. Com certeza, isso vai ser muito importante para você, para o próximo e você vai estar construindo coisas boas no seu caminho, na sua jornada. Esse é o maior poder de todos, ajudar, fazer caridade, e a caridade tem tantas formas. Uma delas é como essa mensagem traz, numa simples, pura e sincera conversa, mas com tanto poder, com tanta vontade de ajudar, que ela irradia a luz, que ela alcança os corações daqueles que precisam. É isso pessoal, até o nosso próximo episódio.